Sargento Carlos Rocha, ele é chefe de socorrista. Sargento, quais são as últimas informações da procura da sua equipe em relação a dona Marina Zaré? Então, pontamente a equipe do Corpo de Mobeiros, quando foi acionada, desde o sábado, que foi comunicado o desaparecimento, a nossa equipe, ela deslocou o local, teve diversas buscas em todo o perímetro, na região do córrego do salubro, do afluente do salubro, que é a grota, né? E a região da fazenda Santo Antônio, na fazenda dos Belos, tá? E também até os limites do povoado Santo Antônio. A disciplinar também é que a dona Antônia, ela tem dificuldade de locomoção, né? E ela é idosa, e realmente a gente fez essas buscas no intuito de procurar, né? E até agora, nós ainda não obtemos êxito em achar mesmo. A nossa equipe está no local, elas são divididas, né? Justamente em uma dos locais. A gente faz a varredura na região, para tentar obter a localização dessa senhora, tá? Já tem mais ou menos quantos quilômetros vocês já procuraram em termos de forma quadrada? Sim, é já, como eu falei anteriormente, né? Mais ou menos 10 quilômetros quadrados, na região do, como eu falei anteriormente, do povoado Santo Antônio, que é bem distante, é um pouco distante, realmente de onde ela desapareceu. A área que ela costumava é catar cocos, para provocar o bobaçu. O senhor falava para a gente, que já olhou nos corgos, né? Tipo um garapé e também do açude. E se ela tivesse vindo a se afogar, já teria emergido. Pois é, se ela tivesse vindo a se afogar, o corpo 24 horas ele erge, né? E como a gente percorreu toda essa área de açude, de rios, de correde, mata, e não conseguimos encontrar. Então, ele se torna dificultoso, né? E mais árvore civil já foi acionada para fazer as investigações mais profundas que o caso requer.